Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês no corpo, experimentando tudo, falando todos os detalhes dos looks que eu comprei esse mês da Amaro. Como vocês sabem, eu sou parceira da Amaro, então todo mês eles me disponibilizam um voucher pra eu comprar o que eu quiser, assim, sem assim, gente, eu posso realmente comprar o que eu quiser, entendeu? E eu fiz minhas compras esse mês que estão muito lindas, já tô usando um look e vou mostrar tudo pra vocês. Ah, gente, antes de começar o vídeo, eu tenho uma informação muito bacana e muito importante pra vocês. Esse mês o meu cupom LUISA, tá? Dá 20% de desconto em primeiras compras na Amaro, então só nesse mês de maio. Eu sempre, todos os looks que eu experimentar, as peças que eu mostrar e tal, eu vou deixar sempre aqui no box de informações, tá bom? É só clicar e ir lá, usar meu código e arrasar. Vamos começar com a peça que mais faz sucesso quando eu posto, que são os jeans da Amaro. Eu, assim, quem me acompanha no Insta sabe que eu só uso jeans da Amaro, eu sou apaixonada pelos jeans da Amaro. Eu acho que eles vestem muito, muito bem. Sempre tem modelos clássicos, mas modelos mais atuais também. A modelagem é incrível e o custo-benefício é bom, sabe? Esse aqui é o Mom Jeans da Amaro. Gente, pra quem não tá entendendo, eu fiz um vídeo contando que eu quebrei meu pé, tá bom? Por isso que eu estou com essa botinha fashion, mas enfim. Esse é o jeans Mom da Amaro, que estava esgotado e agora voltou ao estoque, tá? Tem de dois tons. Esse aqui, que é o mais claro, e tem também o mais escuro. É aquele tipo de jeans, assim, que combina com tudo. Fica chique e descolado ao mesmo tempo. Eu tô fazendo assim pra mostrar pra vocês como ele fica bem na cintura. Eu acho que ele veste muito bem. O meu é o 34, tá? E ele fica certinho, não precisa arrumar nem nada, tá? Ele fica certinho na cintura. Como ele é Mom, ele não tem stretch, né? E ele é bem reto, assim. Eu acho um jeans super versátil, combina com tudo, tudo, tudo. É o tipo de jeans que eu mais gosto de usar. E, aliás, eu amo esse tipo de look inteiro, né? Outra coisa que eu sempre indico pra vocês e sempre faz bastante sucesso são os blazers da Amaro. Gente, eu tenho uma coleção, eu uso muito. Porque eu acho que eles arrasam, assim, de novo. Na modelagem, eles vestem muito bem. Esse aqui é o PP, ó. Ele veste super bem. Tem uma leve ombreira aqui, que ajuda a deixar a gente com mais postura. Mas não é uma coisa over, sabe? Eu acho um blazer muito atual, porque ele é mais clean, tá vendo? Não tem aqui a lapela, né? Ele é super clean. Ele é mais longo também. Quando o blazer, ele é mais longo, ele ajuda quem quer disfarçar quadril, é ótimo, tá? É, apostar numa terceira peça como um blazer mais longo. Ele ajuda a alongar e a disfarçar quadril, obviamente, pra quem quiser fazer isso, tá? Então, ele tem todos esses atributos, né? Ele veste muito bem e tal. E a cor dele é linda, gente. Esse tom de azul, posso falar? Tá sendo uma das cores que eu mais tô gostando, assim. Porque eu acho que ele combina com muitas cores. Ele fica linda com uma bolsa coral que eu tenho, eu usei hoje esse look. Ele fica lindo com todos os tons pastel, tipo amarelinho, rosinha bebê, verde benta, fica lindo também. E também com cores mais fortes, com laranja, eu acho que ele fica lindo. Com terra cota, fica super chique. É uma cor bem fácil de combinar, tá? Tem outras cores desse blazer também, e eu já quero todas, porque eu amo esse tipo de look. Olha isso. Jeans, camiseta, blazer, e você tá impecável, sabe? Eu amo isso. Os tricôs que eu mostrei no vídeo passado da Amaro fizeram o maior sucesso. Aliás, a maioria ainda tem lá no site. Eu vou deixar aqui, em algum lugar, pra vocês verem o vídeo das minhas últimas compras da Amaro, pra quem não viu, tá? Mas esse aqui, gente, eu não resisti. Eu achei ele muito fofo. A Amaro arrasa muito nos tricôs também. Tem várias opções diferentes. E olha que graça. Esse tem tipo essas bolinhas, tem uma manga levemente bufante, e é nesse tom de roxo, de lilás, que também é uma das cores que mais tá em alta, tá? E também é uma cor fácil de combinar, tá? A gente acha que lilás não é tão fácil de combinar, mas é assim, o lilás meio que veio no lugar daquele millennial pink, daquele rosinha, tipo um rosinha bebê, um rosa pastel e tal. O lilás veio meio que pra tomar o lugar. Obviamente o rosa ainda tá em alta, eu amo e tal. Mas o lilás tá sendo uma cor super da moda, super atual, e eu achei esse tricôzinho lindo. Ele é bem gostoso, tá? Ele não é assim, tão quente não, tá? Ele é quentinho na medida, não é um tricôzão, assim, mega quente. Ele é bem gostoso. Ele tem uma malha, ó. Ele parece que até tem stretch, assim, sabe? Ah, e só pra falar de tamanho, esse aqui é o P. Então ele ficou um pouquinho grande pra mim, que normalmente eu uso EPP ou PP da Amaro. Mas eu amei tanto ele, eu acho que não tinha, não sei se tem agora, mas não tinha número menor. Mas eu amei tanto ele que, assim, amei e eu vou ficar com ele assim mesmo, porque eu gostei muito. E achei que fica bonitinho essa vibe um pouco maiorzinha, sabe? Quando é tricô, eu gosto. Ainda mais pra misturar com uma calça assim. Ai, gente, essa calça é tudo, né? Ó, vocês viram que eu falei que esse tom de azul, que é tipo um azul jeans, né? Ele é um pouco mais, esse daqui é um pouco mais escuro que o do blazer. Mas tá vendo como combina com tudo? Olha como fica linda, lindo, com esse tom de ocre da calça, que é um tom que tá super em alta, né? Combina muito com os tons terrosos e eu acho que dá uma alegria, uma jovialidade pros tons terrosos. Eu gosto bastante, tá? Essa blusinha é EPP e ela é uma delícia, gente. Ela é bem quentinha, bem gostosa, bem confortável, tá? E eu acho que, assim, é uma blusa que você tá arrumada, tá confortável, tá quentinha. Já falei essas palavras mil vezes, mas vocês entenderam. E de uma forma prática, sabe? É uma blusa básica, mas nem tanto. Eu achei muito fofo os detalhes aqui da manga. Esses babadinhos que dão um toque feminino pra peça, né? Mas é uma peça bem usável. Você pode usar por baixo de um blazer também. Pode usar no inverno com uma blusa, fazer sobreposição com uma blusa de manga comprida por baixo. Fica legal. Ou usar assim, que eu acho que fica super arrumada, super charmosa. Eu amei, amei demais essa blusa. Até vou ver se tem outras cores também, porque é o tipo de blusa que eu uso muito, sabe? A calça também é muito linda, né? Uma calça alfaiataria, cenoura. O que é a calça cenoura, tá, gente? É quando ela é mais justa aqui na cintura, cintura alta, mais justa na cintura. E ela faz esse leve, tá vendo? Ela aumenta aqui e afunila na barra. Achei ela bem bonita também. Esse tom é muito lindo e é uma calça muito confortável, tá? Uma calça bem bacana pra trabalhar também, né? Eu acho que dá pra montar looks bem chiques, muito arrumados. Mas dá pra montar looks mais descolados também. Eu acho bem versátil e eu simplesmente amei essa cor. E essa minha calça é no 34 e também ficou certinha, tá? E daí... Ai, gente, eu comprei dois sapatos na Mara. Não pedi um salto maior. Tô podendo usar um pé apenas, mas eu achei esse sapato muito lindo. Olha isso. Que graça, um sapato que vai com tudo. Até a Ana Lu, que é stylist, ela me ajudou. Ela falou, Lu, você tá precisando de um sapato bem básico, assim, salto quadrado, sabe? Confortável, desse tom aqui que vai com tudo. Daí, ela viu esse na Mara e falou, gente, ele é perfeito. E realmente é. Olha como que ele fica lindo no pé. Super confortável e vai com tudo. Acho um coringa. Não liguem que a blusa tá amassada, mas eu achei esse look muito lindo também. Eu amo a combinação de verde e amarelo, tá? Eu acho que ao contrário do que muita gente pensa, fica super chique. A dica é sempre apostar em tons mais quentes. Então, tá vendo que esse verde é menos saturado, mais quente. O amarelo também não é aquele amarelo ovo, sabe? É um amarelo mais quente, mais desaturado, mais terroso, né? Você vai pra essa paleta mais terrosa, acho que fica mais chique na hora de combinar o verde com o amarelo. Mas enfim, essa blusa, ela é muito fofa também, muito linda. Ela é bem fesquinha, tá? Ela tem um tecido bem levinho, as mangas bufantes. Essas fitinhas que você puxa aqui estão super em alta, dão um toque mais jovem pra peça, né? E olha como ficou diferente. A mesma calça que a outra blusa, eu acho que deu um ar mais elegante, mais chique, mais arrumado. Já essa blusinha aqui deu um ar mais jovem e descolado, sabe? Ambas são lindas. Essa aqui também é EPP e é uma blusa que fica linda também com jeans, com saia, enfim. Bem versátil também. Até coloquei uma bolsinha aqui porque eu achei esse look muito chique, gente. De novo, um blazer. Agora eu vou deixar a blusa aqui pra mostrar melhor. Com esse pé, tá difícil. De novo, blazer da Amaro. Já esse blazer, ele tem um ar mais clássico, né? É aquele blazer clássico da Amaro, tá? Que veste muito, muito bem também. Ele também é mais longuinho, tá? Que ajuda a disfarçar quadril pra quem gosta, né? Eu gosto muito dessa ideia da terceira peça, gente. Imagina o look assim, só calça e blusa branca. Fica meio sem graça, você joga um blazer, já dá um ar mais chique, mais elegante na hora, sabe? E o legal desse blazer é que ele lembra um linho, tá vendo? Então eu acho que dá, eu sempre falo pra vocês o quanto eu gosto de linho, né? Eu acho que é um tecido que dá esse ar super atual, assim, o linho tá super em alta e ao mesmo tempo é um clássico, né? E também dá textura pra roupa, sabe? Eu acho que peças com textura sempre dão um charme a mais, fica bem bacana. E esse aqui tá muito lindo, muito chique, tem de outras cores também, o meu é o EPP. Coloquei aqui um pé da sandália que eu comprei pra vocês verem o quanto ela é linda. Gente, eu achei essa sandália tudo muito versátil. Essa cor é aquela cor que combina com tudo, né? No meu caso, pro meu tom de pele, ela ainda dá aquela alongada. Tem esse bico folha, tá? Que tá super em alta, dá um ar mais moderno. O salto também, que ele é quadrado, mas ele é mais fino, também dá um ar super moderno, super atual, né? Eu achei ela muito, muito linda. Olha isso, e veste super bem o pé. Olha o outro aqui, gente, que eu ainda não posso colocar porque estou com botinha, mas olha isso, que linda. Tem de outras cores também, mas essa é um clássico, né? A minha é 34, eu tenho um pezinho pequeno. E agora eu vou mostrar as coisas de casa que eu comprei na Amaro, tá? Que eles estão com mix de marcas muito bacanas. Então eu comprei essa petisqueira, que eu achei super bacana pra servir, porque daí vem assim, né? Com essa táboazinha e daí você pode colocar três tipos de entradinhas, de petiscos diferentes. Achei super fofo, super bacana. E na Amaro tá vendendo essa marca que chama Oikos, tá? Que é muito legal. Tem muitos utensílios domésticos, coisas pra guardar, pra organizar, que são muito bons. Então eu comprei esses três utensílios, né? Essa, tipo uma... um pegador, pegadorzinho pequeno. Uma concha, tudo de silicone, tá? E um pincel. E eles têm de várias cores, gente. Eu comprei no preto, porque o Beto estava do meu lado quando eu tava comprando e ele queria muito preto. Então eu falei, tava lá, ó. Mas tem de várias cores bem legais também. E por fim, eu comprei essa tábua de mármore, que também tem várias opções super bonitas, tá? Pra servir também um queijo, um frio, pra cortar alguma coisa, né? Quando for servir, quando for... quando vier alguma visita aqui em casa. Ou enfim, quer você fazer um jantar legal. Ela é super bonita, bem pesada. É mármore mesmo, tá vendo? Linda, né? Bom, gente, é isso. Eu estou com o cabelo diferente, porque eu estou gravando essa segunda parte do vídeo em outro dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas compras na Amaro. Como vocês sabem, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá? E lembrando que o meu cupom, Luisa, dá 20% de desconto só agora no mês de maio, pra primeiras compras na Amaro, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram. E até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri